Queridos irmãos, queridas irmãs, neste segundo dia da nossa novena de Pentecostes, nesse primeiro dia da novena de Nossa Senhora Auxiliadora, nossa Padroeira, Padroeira da nossa Arquidiocese, Padroeira da nossa cidade, nesse dia em que nós celebramos o Dia Internacional da Família, 15 de maio. Na metade desse mês tão bonito, esse mês tão especial, que tanto nos fala dos céus e que traz o céu para tão próximo de nós, nós temos a alegria de celebrarmos as vésperas da Ascensão do Senhor. Amanhã Jesus subirá aos céus. E nesse discurso então de despedida, nós entendemos que Jesus é o Senhor da Terra. Ele não é o chefe desse mundo. O chefe desse mundo é o contrário da ação de Deus, aquele é que reina aqui, né? Mas Jesus é o Rei de todas as coisas. E porque senão, nesse dia tão especial, a gente proclamar como Rei e Senhor da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa história. Por isso, Apolo, nessa experiência tão bonita que estamos nesses dias todos escutando, dos apóstolos, nos deixa hoje esse testemunho tão especial. Nesse tempo forte de Páscoa, nós como que passamos a vida dos apóstolos, aqueles que experimentaram o poder do ressuscitado, aqueles que foram testemunhas oculares da ressurreição, como celebrávamos ainda ontem em São Matias, o apóstolo que nesse tempo da ascensão foi escolhido e a sorte caiu sobre ele para assumir o lugar e a posição de Judas, o traidor. Para que na certeza da descida do Espírito Santo pudesse verdadeiramente o colégio apostólico com Maria, está ali totalmente reunido, fortificado e congregado para que o Espírito Santo de Deus possa reinar sobre esse mundo em que nós vivemos. Se nós entendemos essa verdade, meus irmãos, nós entendemos que a vida com Deus é verdadeiramente este céu. Por isso, Apolo, com base nas Escrituras, nos testemunha e proclama Ele é o Messias. Ele é o enviado do Pai. Porque Ele é o enviado do Pai, meus irmãos e minhas irmãs, toda a terra, todo o mundo, todo o universo, proclama que Jesus Cristo é o Senhor. E porque Ele é o Senhor, nós então temos a grande certeza de que agora, junto do Pai, Ele já não mais nos fala de linguagens figurativas, já não mais nos fala dando o arroz com feijão, já mais não nos ensina o alfabeto, jamais não nos ensina as primeiras lições da vida. Ou seja, Jesus agora já não mais está para nos ensinar o pé a pá. Jesus já não é mais aquele que nos alfabetiza na fé. Mas Jesus agora é aquele que apresenta para nós a solidez, a robustez, a grande certeza do Pai. Eu vou para junto do Pai. E por que eu vou para junto do Pai? Lembre-se de uma verdade. O Pai vos ama. É mais ou menos a gente dizendo, meus irmãos, acabou, chegou ao fim, já sabemos tudo, já não mais estamos na papinha, já não mais estamos no mingau, já não mais estamos no leite com todinho. Completou-se a verdade. O Pai nos ama. E eu estou junto do Pai. E porque o Pai nos ama, a verdade acontece na vossa vida. Mas por que, Padre Rodrigo? Porque amastes e acreditastes. Porque o céu se completou. Aí, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos este paraíso, reino de Deus deixado por nós, até o dia em que nós formos, contemplar Deus face a face. Que nós possamos entender esse Jesus que saiu do Pai. e veio ao mundo. Que nos reconciliou com o Pai. Que se tornou juiz dos mortos e dos vivos. E que agora deixa esse mundo para que o Espírito Santo de Deus venha sobre nós. Como estamos pedindo nessa novena de Pentecostes. Na grande certeza de que Ele volta para o Pai. Para onde nós caminhamos. Para onde um dia também nós voltaremos. Para um lugar onde já não mais existe dor, não existe sofrimento, não existe luto, não existe lágrima, pandemia. Não existe pandemia. dia. E aí 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 Obrigado.